Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre os aplicativos Plano de Ação 2012 e o demonstrativo sintético anual da execução físico e financeira do exercício de 2011. Por meio do plano de ação, os gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal expressam o seu planejamento para o exercício vigente referente ao cofinanciamento federal destinado à execução dos programas e serviços ofertados aos usuários da assistência. Enquanto que o demonstrativo é a demonstração dos resultados dessa execução do exercício anterior. É um instrumento de prestação de contas dos programas e serviços cofinanciados pelo governo federal. Neste primeiro bloco, convidamos a diretora do Departamento de Gestão do SUAS do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Simone Albuquerque, juntamente com o diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social deste mesmo Ministério, Antônio Henriquez. Bom dia, Simone. Bom dia, Antônio. Você que nos assiste pode participar desta teleconferência enviando perguntas para os telefones 613-799-5478-5479 ou 5481, o final, ou enviar e-mail para o endereço eletrônico tele.mds.gov.br. As perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco do programa. Simone, o que é o plano de ação e quem deverá preenchê-lo? Bem, Lúcia, como disse você, o plano de ação é um planejamento que os secretários municipais e estaduais vão fazer, baseado no seu plano municipal e o plano de ação, ele é a parte, o cofinanciamento do governo federal no seu planejamento municipal. Eu quero cumprimentar os secretários municipais que estão nos assistindo, os técnicos, os conselheiros, agradecê-los, né, todo ano a gente abre o plano de ação. O plano de ação, ele tem duas partes muito importantes, Lúcia, para o planejamento. Ele tem uma parte, que é a parte que planeja os serviços que o município vai ofertar. Então, esse plano de ação, ele vai dizer quantas famílias vão ser atendidas no município, o que ele vai fazer com recurso para atender essas famílias. Tem uma parte que é dos serviços socio-assistenciais da proteção básica especial, mas tem uma parte também que é da gestão. Tanto da gestão do SUAS, quanto da gestão do Bolsa Família no município. Então, é um momento importante. Apesar de nós estarmos no mês de junho, esse demonstrativo, esse plano de ação, que é o planejamento que o município faz, é muito importante que o gestor, ele reflita as ações que ele pensou até agora, mas nós temos até dezembro, então também restam aí os seis próximos meses para que ele possa fazer o plano municipal de assistência social refletido no plano de ação. Bom, Antônio, e qual a importância do preenchimento do demonstrativo pelos gestores? Bom dia, Lúcia. Bom dia aos secretários, gestores, conselheiros que estão nos assistindo nesse momento. E o dever de prestar conta, ele é uma obrigação inerente a qualquer administrador público, conforme está previsto lá no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal. E, sendo assim, o demonstrativo é um instrumento de prestação de contas dos recursos do cofinanciamento federal, dos recursos que são repassados diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos estaduais, do DF e municipais. Nesse demonstrativo, é que os gestores têm a oportunidade de estar apresentando a sua aplicação de recursos, referente ao exercício de 2011. E, após o preenchimento do demonstrativo, ele tem também que ser encaminhado, quer dizer, fechado e encaminhado para os conselhos, para que eles se manifestem quanto à apresentação desses valores informados no demonstrativo, bem como ao funcionamento dos serviços em cada ente federal, no caso, os estados, municípios e o IDF. É importante destacar a questão dos recursos próprios que são alocados na parcela municipal e estadual do cofinanciamento. A gente tem observado que os municípios, como esse campo é um campo obrigatório, os municípios, às vezes, fazem um preenchimento mais simbólico dessas informações. E nós sabemos que os municípios têm as suas despesas voltadas para a assistência social e, muitas das vezes, por falta dessa informação, o gestor, no momento do preenchimento, não insere essas informações. E só lembrando que a informação de recursos próprios alocados ele faz parte dos requisitos para a transferência dos recursos do cofinançamento federal para os gestores da assistência social, conforme previsto no artigo 30 da LOAS, que é a instituição dos fundos municipais e estaduais, funcionamento e instituição também dos conselhos municipais e também dos recursos previstos em relação à alocação de recursos próprios. Outro fator também importante destacar é que, neste exercício, o demonstrativo tem a aba de informações gerais, ele tem a aba da execução dos serviços e também a aba da gestão. Esse ano, os municípios e os estados vão estar preenchendo essas informações referente à parte da execução dos serviços, como normalmente eles já fazem. Quanto ao IGD-SUAS, que foi repassado duas parcelas no final de 2011, essa prestação de conta só vai ser informada no exercício de 2013, referente ao demonstrativo de 2012. Isso serve para todos os repasses efetuados no final do exercício. Nós estamos trabalhando com o regime de caixa para os municípios, ou seja, aqueles recursos que foram recebidos pelos municípios até 31 de dezembro de 2011. O demonstrativo já traz essas informações, então não há essa preocupação em relação ao recurso que foi transferido pelo Ministério no final do ano, mas que só foi recebido pelos municípios no início do ano do exercício seguinte. E também outro fator importante é em relação à reprogramação dos saldos. Os gestores, eles que já apuraram os seus saldos financeiros do exercício anterior, de exercícios anteriores, eles já podem fazer a sua reprogramação desses saldos. Não é necessário esperar o preenchimento e aprovação desses recursos por parte do MDS, eles já podem ir reprogramando, desde que eles tenham prestado o serviço de forma continuada e ininterrupta, e está submetendo essa reprogramação ao Conselho, o Conselho se manifestando favoravelmente, já podem ser reprogramados, até porque tem todo esse período de se fazer a execução, as licitações, então fica com um prazo muito curto. Então vocês já podem ir fazendo a reprogramação sem problema nenhum, enquanto aguardam a análise das contas do exercício de 2011. Simone, e o Conselho, ele deve analisar as informações prestadas pelo gestor no plano de ação com base em que? Tem muitos parâmetros para que os conselhos, Lúcia, eles possam fazer avaliações se o planejamento do secretário municipal e de suas equipes está sendo feito de forma correta. Nós temos, por exemplo, patamares que os municípios devem atingir para melhorar a qualidade dos centros de referência da assistência social. Então tem metas, né, que é muito importante que o Conselho saiba, não, qual que é o IDCRAS, qual que é o indicador daquele CRAS. Tem equipes de referência, de acordo com a norma operacional básica de recursos humanos, tem os profissionais necessários para ofertar o serviço, de acordo com a norma. O CRAS daquele município, ele tem acessibilidade para as pessoas com deficiência, separa os idosos, de acordo com a norma da Associação Brasileira de Norma Técnica, da BNT, ou não. Tem um arrumadinho lá, um arranjadinho, uma rampinha mal arrumada. Isso o Conselho deve observar. Deve observar se o Centro de Referência da Assistência Social, se ele está atendendo as famílias, como ele está atendendo. Ele está atendendo oito horas por dia, o serviço fica aberto ou não. É o tipo de CRAS que abre só duas vezes por semana? Ou é o tipo de CRAS onde o profissional vai, uma semana vai nesse CRAS, a outra semana vai lá no município vizinho? Isso tudo tem que ser observado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. E ver se o planejamento que o secretário está fazendo vai vencer esses problemas. Como que faz para a gente vencer esses problemas? O CRAS que não tem adaptação, tem que ter adaptação. Tem que fazer uma obra, colocar rampas de acordo com a normativa. Tem que preparar o concurso público, que agora os recursos são permitidos. 60%, não é, Antônio? Foi uma vitória nossa. 60% dos recursos, por exemplo, dos pisos da proteção básica e proteção especial pode ser utilizado para pagar equipes concursadas dos municípios. Outra coisa importante é o Conselho Municipal de Assistência Social, ele deve perguntar ao Secretário Municipal de Assistência Social qual que é o indicador de gestão, por exemplo, do IGD do Bolsa Família. O que o Conselho Municipal deve saber a respeito do programa Bolsa Família? Deve saber se as crianças estão sendo vacinadas, se a sua vacina, seu cartãozinho de vacina está em dia ou não. Se o Centro de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, está informando corretamente se as crianças estão indo vacinar e as gestantes. O Conselho Municipal de Assistência Social deve saber se as crianças que estão no programa Bolsa Família, se elas estão frequentando a escola ou não, porque o lugar de criança é na escola, é direito da criança ir para a escola e um dever da família e da Secretaria Municipal de Educação fazer com que essa criança fique na escola. Isso é muito importante. Quanto melhor a qualidade do programa do Bolsa Família, mais recursos os municípios vão receber. Além disso, tem também os recursos para melhorar a gestão dos SUAS. Então, nós temos lá o que o Conselho Municipal deve saber. Quanto que é o IDCRAS do município? Qual que é o indicador do CRAS dele lá? Quanto melhor o IDCRAS, quanto mais recursos gasta do Fundo Municipal de Assistência Social, mais dinheiro também vai receber. Mas não é só isso não, viu, Lúcia? O Conselho Municipal tem que ficar atento. Porque até 3% dos recursos que vai para o GD SUAS e o IGD do Bolsa, ele deve gastar com ele, para ele se organizar. Olha que bacana. Bacana por quê? Bacana porque as nossas pesquisas mostram o quê? Mostram que os conselhos precisam de ter uma estrutura melhor. O Conselho precisa de ter carro próprio, tem que ter computador próprio, ele tem que ter imóveis, lugares para reunir, tem que ter um jornalzinho dele. Isso tudo ele pode planejar com os recursos que o Ministério passa para os municípios e para os conselhos estaduais, como eu disse, no mínimo 3% dos recursos que são repassados para o IGD SUAS e o IGD do Bolsa. Então, Lúcia, como você está vendo, tem muito trabalho para o Conselho Municipal de Assistência Social fazer um bom planejamento no seu município. Antônio, e qual o prazo para o preenchimento do demonstrativo e quem deverá preenchê-lo? É, Lúcia, o prazo para os gestores vai até o dia 31 de julho e para os conselhos ele será até o dia 30 de agosto. Quem deve preencher o demonstrativo são os gestores cadastrados no SUASweb com perfil de gestor ou de adjunto. E no caso dos conselhos, quem foi cadastrado com perfil, os presidentes ou adjunto desses conselheiros. E só para ressaltar a importância, como é muito bem lembrado pela Simone, o preenchimento do demonstrativo, o percentual de execução orçamentária e financeira que foi aplicado durante o exercício, ela é uma das variáveis que compõem o IGD SUAS. Então, um correto preenchimento, uma boa execução desses recursos, ele implica, pode implicar, no aumento ou na diminuição dos recursos do IGD SUAS para o exercício seguinte, porque ele compõe esse índice. E também é importante registrar que o preenchimento demonstrativo, essas informações, elas são declaratórias, e que os municípios devem guardar toda a documentação relacionada a essas despesas para uma possível solicitação de esclarecimento por parte do MDS e também ficar à disposição dos órgãos de controle. E qualquer dúvida, aí eu estou me dizendo diretamente aos gestores, eles podem estar entrando em contato com o e-mail do fundo, que é fnas.mds.gov.br. Você pode repetir, Antônio, que a gente depois acredita. Repetindo, fnas.mds.gov.br ou pelos telefones 61-3433-1912 e 1862. Repetindo, 61-3433-1912 ou 1862. Qualquer dúvida relacionada ao preenchimento do demonstrativo, pode nos acionar, que nós vamos estar à disposição para esclarecer as dúvidas. E se for algum problema de acesso ao sistema, encaminhar o e-mail para o rede.suas.mds.gov.br. Repetindo, rede.suas.mds.gov.br. Sem contar, Lúcio, Antônio esqueceu de falar uma coisa, mas é importantíssimo. Se não preencher o plano de ação demonstrativo, ele vai receber zero do IGD do Bolsa Família. Então, ele só, além dele receber zero, ele só passa a receber o IGD do Bolsa Família se ele colocar as informações lá no plano de ação e no demonstrativo. Isso é muito importante de ser lembrado também. Tem mais alguma coisa que vocês queiram reforçar do que vocês falaram nesse bloco? Eu quero só dar o telefone do Jaime, para quem quiser mandar as suas dúvidas, principalmente os conselhos municipais de assistência social, é só ligar para o 619321-0103. Obrigada. 9321-0103. 0103. 0103. Isso. Bom, depois a gente repete, né, nos próximos blocos, todos esses contatos que vocês passaram aí para os gestores. Bom dia, Múcia. Jaime, como acessar o plano de ação 2012? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos secretários e aos conselheiros e técnicos que estão nos assistindo. É muito importante o trabalho de vocês e o desempenho de vocês no preenchimento do plano de ação demonstrativo, que é um instrumento fundamental para que o Ministério possa fazer os repasses dos recursos do cofinanciamento federal. Então, é fundamental esse preenchimento. acessar o plano de ação é muito simples, né, através do site do MDS, no www.mds.gov.br. O gestor pode acessar a página da assistência social no site do MDS e nessa página ele vai encontrar no menu superior, né, a gestão do SUAS e ele poderá acessar a rede SUAS e a partir daí o sistema SUAS Web, que é o sistema onde ele vai encontrar tanto o plano de ação como o demonstrativo. A partir daí, quando ele clicar no SUAS Web, abrirá para ele uma tela para ele inserir seu login e a sua senha, né, de acesso ao sistema de autenticação e autorização dos sistemas do MDS. Todos os sistemas do MDS utilizam hoje esse aplicativo de autorização e autenticação das senhas, que é um aplicativo de segurança que nós adotamos para acessos aos aplicativos da rede SUAS. Alguns gestores têm encontrado dificuldade em acessar o sistema através do SAA. Né, nós tivemos algumas alterações de gestores municipais, que são titulares da senha, nós temos os adjuntos também, mas quando isso ocorrer, né, o titular ou o secretário tenha mudado, basta o adjunto da senha preencher no caso de SUAS as informações do novo secretário que esse secretário receberá automaticamente pela rede SUAS uma nova senha. O mesmo procedimento pode ocorrer caso o adjunto da senha tenha sido substituído. Se esse adjunto da senha foi substituído, é importante que o titular também preencha no caso de SUAS as informações desse adjunto e ele automaticamente receberá, né, as senhas, a senha pela rede SUAS. Caso tanto o titular como o adjunto tenham sido substituídos, é importante que, né, o município encaminhe para o MDS um ofício, né, solicitando essa nova senha e nós também enviaremos, né, essa senha pela rede SUAS e aí ele poderá preencher o plano de ação e demonstrativo tranquilamente. Bom, e quais os dados cadastrais que influenciam o preenchimento do plano de ação? Olha, os dados cadastrais são bastante importantes, né, os dados cadastrais eles são preenchidos no nosso sistema chamado CAD SUAS, né, que deve ser atualizado sempre que houver a necessidade. O gestor deve acessar o CAD SUAS e lá no CAD SUAS nós temos informações que são fundamentais tanto para o plano de ação como para o demonstrativo, que nós chamamos de, que são as informações cadastrais. São as informações da prefeitura, né, os dados da prefeitura, né, as informações do prefeito, né, que é o responsável pela gestão dos recursos. Nós também temos as informações das secretarias municipais de assistência social, né, e do gestor de assistência social que devem ser preenchidos, né, periodicamente mantidas, atualizadas. Também nós temos as informações do fundo municipal ou estadual de assistência social, eu sempre estou falando o preenchimento cadastral é tanto para o gestor estadual como para o gestor municipal e para o Distrito Federal, né, então ele tem de informar também os dados do fundo municipal ou estadual ou do Distrito Federal no CAD SUAS, os dados do responsável pelo fundo, que é fundamental que ele informe, né, e nós também temos as informações do Conselho Municipal de Assistência Social ou Estadual de Assistência Social, que são aqueles que são responsáveis pela aprovação ou rejeição, né, tanto do plano de ação como do demonstrativo. Então, ele tem de preencher os dados do Conselho, endereço, né, do telefone, e-mail do Conselho, como as informações de todos os conselheiros, né, que sejam titulares, as informações desses conselheiros devem constar também no CAD SUAS. Então, automaticamente, as informações do CAD SUAS migram para o plano de ação e demonstrativo e aí ele pode continuar todo o processo de preenchimento da parte física e financeira constante, tanto no plano de ação como no demonstrativo. O Jaime, e como é que deve ser realizado o preenchimento do IGD SUAS no plano de ação na aba Previsão de Atendimento Físico, Metas Físicas? Olha, a Simone até já falou um pouco sobre isso, mas, como vocês sabem, o IGD do SUAS, ele, da mesma forma que o IGD do Bolsa, eles são dois índices de incentivo à gestão descentralizada, tanto do SUAS como do programa Bolsa Família, são dois IGDs, né. Esse IGD, ele é calculado com base em algumas taxas. No caso do SUAS, nós temos, para o cálculo do IGD, a execução financeira, como o Antônio bem lembrou aqui, é importante que o município tenha uma boa execução financeira. A partir do IGD, a gente quer estimular uma boa gestão financeira do SUAS, né. E é importante também que ele informe, lá também que compõe a taxa, né, o índice, é o índice de desenvolvimento do CRAES. Nós, a partir do Censo SUAS, o município preenche todas as informações sobre o Centro de Referência da Assistência Social, todo ano ele faz isso, nós geramos um indicador e, a partir desse indicador, eu sei se, em que estágio de desenvolvimento está seu CRAES, né, se ele está bem organizado na sua estrutura, se ele tem seus recursos humanos de forma adequada, se ele tem acessibilidade, como a Simone lembrou, qual o tempo, o horário de funcionamento desse equipamento. Então, o que ele deve informar, lá na parte física, é o que ele espera alcançar, tanto na execução financeira, né, o planejamento dele, para aprimorar ou melhorar a execução financeira dele, qual a taxa que ele pretende alcançar. Da mesma forma, é para o ID, o índice de desenvolvimento do CRAES, que ele vai informar aquilo que ele espera melhorar no seu indicador. E quando o Conselho deverá emitir o parecer referente ao plano de ação? Olha, no final do processo, a aba do Conselho, né, nós trabalhamos o plano com abas, né, ele só abrirá para o Conselho quando o gestor finalizar o processo, né, quando o gestor preencher o plano, né, completar todo o preenchimento, é importante que o gestor, ao finalizar, ele confirme se, de fato, ele conseguiu finalizar com sucesso, aparecerá uma nova aba, que é a aba de preenchimento do parecer do Conselho. O Conselho só vai acessar esse plano com a senha própria. Nós temos as senhas dos gestores, né, titular e adjunto, e nós também temos as senhas que são exclusivas do Conselho, que é o titular, né, o presidente do Conselho e seu adjunto. E através dessa senha, só com a senha do Conselho, que é possível acessar essa parte onde que se emite o parecer do Conselho. O Conselho, para emitir o parecer, ele precisa fazer uma reunião, né, o Conselho precisa se reunir para analisar o planejamento do gestor, como o Simone bem lembrou, avaliar com vários critérios se o planejamento está refletindo a realidade de fato, né, e preencher esse aplicativo, informando lá qual é o parecer, o número da ata da reunião que foi ocorrida, né, a publicação dessa ata. Agora, você reforçou aí a importância do gestor verificar se finalizou o preenchimento com sucesso, né, mas no caso dos municípios que finalizaram o plano de ação com erros, qual o procedimento a ser adotado? Olha, Lúcia, quando a gente estiver no processo de preenchimento ainda, nos prazos que já foram informados aqui, é importante que o gestor, ocorreu algum erro, ele pode nos informar por ofício, e nós vamos poder abrir o plano para ele fazer as correções. Entretanto, ao final do prazo, se ele ainda identificou algum problema, houve um erro, e mesmo assim o conselho aprovou, ele pode encaminhar para o MDS um ofício, informando qual foi o erro, informando, mandando o plano de ação impresso, porque ele pode imprimir esse plano de ação, preencher de forma correta, né, e também anexar a ata do conselho que aprovou esse plano. E ele pode encaminhar para nós, através do seguinte endereço, que eu vou ler para vocês, que é encaminhar para o Departamento de Gestão do SUAS, né, da Secretaria Nacional de Assistência Social, na 515 Norte, né, no bloco B de Bola, né, que é o bloco do MDS, no edifício Ômega, no segundo andar, na sala 259, e o CEP de Brasília é 70.770-502, que é o CEP, para que esse ofício chegue adequadamente para a gente. Tem mais alguma coisa que você queira reforçar ainda nesse bloco? Eu só queria enfatizar que, aos gestores e conselheiros, os técnicos, da importância de preencher o plano de ação quanto mais rápido possível, né, porque não deixar para a última hora, para que, senão, os sistemas, a gente conhece, os sistemas sobrecarregam, e lembrar que o plano de ação é o instrumento que autoriza o governo federal a fazer o repasse do confinamento federal. Você pode repetir o prazo? Para o gestor, né, o gestor tem até 31 de julho, para preencher o plano de ação, e o conselho tem até 31 de agosto, para finalizar o preenchimento do plano de ação, e também do demonstrativo, como o Antônio bem lembrou. Obrigada, Jaime. Bom, participe desta teleconferência enviando perguntas para os telefones 61-3799-5478, 3799-5479, ou final 5481, ou então envie seu e-mail para o endereço eletrônico, tele-mds.gov.br. E aí